Tudo bem? Não. Tudo péssimo. Posso ajudar? Pode. Quem falou pra mim que vai casar é a Tia. Porque vai casar. Desculpa. Desculpa. Sol. Foi aquele seu namorado? Pião? Quer tomar um vinho? Um vinho faz bem nessas horas. Não. Eu não bebo nada. Obrigada. Você gosta muito dele, não é? Eu atrapalhei o seu trabalho, né? Desculpa. Imagina. Desculpa também ter abraçado você daquele jeito. Foi... Foi sem pensar. Tudo bem. Não sei que você não gostou. Não precisa fingir pra ser educado. Não estou fingindo. Eu... Eu gostei. Quer dizer... Não é que eu não gostei. Eu... Não esperava. Eu fiquei... Surpreso. Eu não... Não sei lidar com... Esse seu jeito... Um jeito latino. Sim. É. Vocês são muito impulsivos e... Nós somos um pouco mais reservados. Mais frios, eu acho. Não. Mais reservados. Eu... Eu... Entendo o que você está sentindo. E... Fico solidário com você, mas... Tenho uma maneira diferente de mostrar isso. Desculpa de novo por... Abraçar você daquele jeito. Eu... Vou trabalhar se você... Precisar de alguma coisa. Ok? Ok? Fico solidário. Fico solidário. Fico solidário. Amém.